Olá pessoal, o Slack Jeff aqui e hoje uma pergunta, né, respondendo na verdade uma coisa que meu dedo do céu que a galera pergunta demais Sobre o Sudo, Sudo e o Su são a mesma coisa? Eles fazem a mesma coisa? Né, isso que é a dúvida da galera Antes de mais nada galera, eu queria falar o seguinte pra você, o Sudo não nasceu, tá, o Sudo, ele não nasceu em Ubuntu, tá Ele é lá do Unix, anos 80, ele é bem antigão, tá, bem antigão, então não nasceu no Ubuntu, a galera acha que nasceu no Ubuntu Nasceu lá no Unix, tá, bem antigão Mas bom, então o que o Sudo faz? Essa que é a pergunta da galera O Sudo, galera, ele dá poderes temporariamente para um usuário comum, né, o que que é esses poderes? Os poderes de um usuário administrador, do root, tá, então ele pega assim, te dá o poder, você vai utilizar e ele tira de volta Com o Su já, a gente vai se logar como root e vai permanecer, até a gente decidir ao contrário, não, eu quero sair fora, tá Então a gente vai se logar como usuário administrador, enquanto o Sudo ele te dá poder temporário para o seu usuário comum Então pensa o seguinte, pensa no super-homem, né, o super-homem, o homem mais forte dos quadrinhos aí, o bicho solta raio por todo lugar, né Então pensa no super-homem, e pensa que o super-homem já nasceu de nascência, ele já é forte, né, ele já tem aqueles poderes Só que pensa que a capa dele também dá poderes Então imagina que o super-homem te empresta a capa, ele te dá a capa assim para você usar, para você fazer alguma coisa Então ele vai te dar a capa, você vai ficar forte, vai fazer aquele negócio e ele tira a capa de você E você fica raquítico lá de volta, ai meu Deus, eu preciso de mingau, né Basicamente acontece isso, tá, e o Sudo é a mesma coisa E o que que tem de errado aí nesses poderes temporários aí, né Tem uma coisa errada, né, porque você vai ganhar a capa, você vai ficar poderoso Só que você não está apto para aquilo, galera, você não está apto E esse é o problema do Sudo, o usuário, qual que é a falha? O usuário não vai estar apto para ter poderes administrativos, mesmo que temporário Porque ele vai ter uma senha fraca, né O usuário comum aí normalmente, cara, é senha tosca Agora quando é root, opa, vamos botar uma senha melhor Só que o usuário comum, a gente sabe que a maioria das pessoas usam senhas bem fracas, tá Então imagina alguém chegando no seu computador, ligou o monitor, está tudo desbloqueado Sudo, papapá, e roda, e executa Sabe que a senha lá é Amorim, um, dois, três Fudeu, né Então esse é o problema do Sudo, eu não uso, tá Eu não uso mesmo, o Sudo é bem raro usar, cara Só tipo Linux Mint, por exemplo Que eu preciso para o meu aplicativo de caixa Eu entro lá e já tenho o Sudo por padrão Aí eu uso para botar uma senha para o meu Sudo, né Para o meu rootzinho, tá Então essas são as diferenças, tá Sudo, né, Super User Duo Ou Super Usuário faça, né Ele vai fazer algo temporário, ele vai dar o poder para o seu usuário comum temporariamente Já o Sudo, ele vai se logar como o root ou como Super Usuário Essa é a diferença, qual que é melhor, você que decide, tá Não é eu que manipulo o computador aí Fechou? Eu não uso o Sudo Fechou? Então um abração para todo mundo Assista outro vídeo que está passando na tela Se inscreva no canal e muito obrigado Ai, acho que até eu vou ver esse vídeo aí E aí